Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan e você está no canal DHTUTOS, estou aqui hoje para trazer a vocês mais um vídeo aqui no canal e dessa vez de como descobrir qual a sua arquitetura do seu Android, se ela é de 32 bits ou de 64 bits aqui embaixo em meu comentário fixado nesse vídeo vai ter o link de um aplicativo que você pode encontrar na sua Play Store que é o chamado DevCheck, depois se você baixou o aplicativo em seu smartphone, você vai clicar sobre abrir esse aplicativo é bastante completo, você pode ver na parte inicial que mostra aqui para a gente o estado da nossa CPU, bateria, RAM tem outras informações como temperatura também do nosso smartphone bom, você vai vir na sua parte superior e vai navegar aqui entre Hardware e vai vir até Sistema onde você vai rolar para baixo e vai estar vindo até a parte de Sistema Operacional bom, você pode ver que esse celular tem a versão 8.0 do Android, tem a sua API, mais algumas informações logo um pouco abaixo tem para a gente aqui a parte de Arquitetura que está na frente como ARM V8L 32 bits isso quer dizer que essa versão do Android rodando nesse smartphone é de 32 bits se você tiver aqui 64 bits, significa que o seu Android ele é de 64 bits e assim você pode identificar qual a sua arquitetura do sistema operacional em seu smartphone Android é importante saber qual a sua arquitetura devido a vários fatores, o mais comum é você quer rodar um jogo em seu smartphone, porém o jogo está disponível apenas para sistema operacional de 64 bits mas seu smartphone tem a versão mais atual do Android, tem memória RAM de sobra porém a sua arquitetura é de 32 bits e o jogo está disponível apenas para 64 bits então essa é a sua incompatibilidade que o jogo está como incompatível na sua loja virtual para o seu smartphone devido a sua arquitetura que é de 32 e o jogo é para 64 bits bom, o aplicativo é todo em português, para você poder forçar ele basta você navegar na sua parte superior entre hardware, bateria, rede, etc. para você poder conhecer um pouco mais sobre o seu smartphone além de saber qual a sua arquitetura, se ela é de 32 bits ou 64 bits bom pessoal, então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal e se você for novo no canal e chegou no canal por esse vídeo e ainda não foi inscrito no canal inscreva-se no canal aí para continuar acompanhando mais dicas como essa muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo